Nossa, como isso tá mudado! Essa casa dá uma forma! Arquiteta é nova forma! Renata, forma de forma! Cadê Bia? Cadê Bia? Uau! Que forma! Meninas! Toda linda! Que alegria! Essa casa agora! Respira a decoração! Olha essa casa! Muito legal! Renata, Lilia e Bia! A Bia tá quase uma decoradora! Participou ativamente disso tudo! Eu sou chata! E aí, Bia? Alegria da casa nova! Que bom ver você aqui! Você acompanhou tudo também! Tudo bem no começo! E é bom a gente ver tudo vazio, crescendo, ficando com a sua cara e o seu jeito! Como essas meninas conseguiram captar a sua essência! É verdade! E trazer essa sua natureza alegre e feliz mulherão! É a casa de uma mulher de bom gosto! E você faz parte disso também! Opa! Eu tenho muito carinho com você! Muito feliz por você estar aqui hoje! Vendo a sua casa aqui! Olha o que eu pensei de fazer! Como vai ter um tour lá no seu canal! Porque as suas gostosas estão loucas! O autobus já tá entendendo só! Então, hoje a gente vai passear por aqui! E pegar dicas com as meninas! Claro! De como isso foi incorporado na sua vida, na sua casa! Porque a gente tem dica, né? É dica! E como transformar o espaço! Porque foi isso, né? Meio que uma alquimia quando vocês entram e botam a mão na massa! Alquimia! Não é, Lili? Conta aí! E sempre tem personalidade! Toda vez que você fala, você fala, ai minha casinha! Então assim, a gente fica muito feliz quando o cliente, nossa amiga, consegue sentir em casa! Eu sei que você arrumou a minha amiga! Me arrumou a minha mãe! Flogueirinha! Flogueirinha! Não pode ouvir! Ninguém quer arrumar! Não, você tá linda! Porque eu não consegui o horário, né gente? Não, mas é! E tudo o que elas fizeram nessa casa aqui, é bacana você assistir esse vídeo, porque foi tudo muito pensado! Cada coisinha que tem aqui, a gente quis sair do óbvio! Por exemplo, se na parede é óbvio colocar um quadro, por que a gente não pode colocar então o quadro no chão? Que no caso é a parte que chama mais atenção da sala, por que a gente não coloca no chão ao invés da parede que é o óbvio? Então assim, tem muita coisa legal e muita ideia bacana, diferente, que esse grupo aqui, esse time conseguiu fazer, então espero que vocês gostem da minha casinha! Eu brinco que é a minha casinha dos sonhos! E é isso que hoje a gente vai mostrar! As dicas de decoração da casa da Boca Rosa! Quer ter uma sala igual a da Boca Rosa? Você pode fazer, mas segue nossas dicas! Aqui esse espaço totalmente branco, sem personalidade, foi adquirindo os elementos que tornaram extremamente aconchegantes! Muito embora tenha cor, tenha textura, tenha ripado de madeira, tem vários elementos que compostos de maneira harmoniosa fizeram com que você tenha vontade de ficar e não sair mais! Então da minha parte aqui, a gente trabalhou com um papel de parede, num tom um pouco mais escuro e isso não impede do espaço continuar tendo uma ótima luminosidade! Uma cortina clarinha, que dá à Bia a privacidade que ela queria e trabalha a entrada da luz natural, que é tão importante! E uma palheta de cores, que talvez seja o maior desafio! Como trabalhar as cores dentro da sala, não é meninas? Como que foi a escolha da palheta da Bia? A gente pensou o tempo todo de começar com uma coisa neutra, ter uma base neutra, pra gente poder brincar ao longo do tempo. A Bia tinha uma preocupação muito grande, será que eu vou enjoar disso, será que eu vou enjoar daquilo? Então a gente fez uma preparação de que com o tempo ela pode mudar algumas coisas. E a gente também botou um pouquinho de cor, porque é um apartamento de uma mulher feita já, cheio de personalidade, mas é jovem! E toda alegre, né? Toda alegre! Então a gente pensou em ficar sempre no bege, no fend, entrar com um pouquinho de colorido e trouxemos muito madeira também pra poder dar uma aquecida no ambiente que a Bia é muito carinhosa, Cheio de amor, muita luz! Lilian, fala pra gente, como é que você pensou essa iluminação pra uso como o da Bia? Que é usar pra gravar, pra relaxar, pra ver TV, como você escolheu? Então a Alessia acabou de responder, ela tem, na verdade ela não, todos nós, a gente não vive só descansando, fazendo festa e tal, então a nossa casa ela tem que refletir isso, as cenas. Na iluminação a gente divide em cena, então aqui a gente pensou cena de chegada, tem que ter uma iluminação boa, que você não vai entrar na sua casa, sua casa é escura. Então tem a iluminação, que é a iluminação indireta, que a gente chama que é uma iluminação pra você assistir uma televisão, então é um outro clima. Tem a hora do jantar, que é a sua comida, enfim, você tem que estar com a sua mesa bem iluminada. Tem que dar um destaque, né? Tem que dar um destaque, então assim, a iluminação é cena, então aqui a gente fez cenas. Bia, quando você estiver vendo seu filme, você apaga aqui, você acende ali e você tem um climinho. Então a iluminação dá o aconchego e dá o clima na casa. E tá dando clima, Bia? Você tá dando clima na casa? Gente, eu sou, tudo bom? Ah, eu tô aqui de juíza. Tô aqui de juíza desse time, eu tô adorando ver como é que foi o pensamento dela, porque a vida é tão corrida, que elas viam com a proposta, Bia, você acha que essa luz vai ficar linda aqui, você quer ficar linda aqui? Eu falava, meninas, adorei, aí às vezes eu tô no hospital, eu quero isso aqui, quero aqui, mas eu não sabia como que vi essa luz. Eu não sabia como que era uma ideia delas, né? Então é legal até pra mim agora assistir isso. E eu sou muito apaixonada por luz. Desde o começo eu falei, meninas, eu quero uma casa iluminada, porque eu amo luz. Eu amo iluminação, eu amo ponto de luz, eu amo luz indireta, eu amo spot, eu amo luz. Eu amo tudo dependendo... Mulher chica, eu também sou mulher chica agora. Luz, nicho, eu amo nicho também, eu amo madeira. Tudo que tem aqui, eu cheguei pra ela e fiz uma lista. Meninas, isso são coisas que eu me apaixono. Qual é a diferença que faz um projeto bem pensado? Ele faz toda a diferença, né? Não tem como falar o contrário, mas não é eu querer puxar a sardinha pro nosso lado. É porque a casa, ela tem que ser setorizada. E justamente por isso, a gente estuda o cliente. A gente entra na intimidade, até pra saber. Você chega tarde, o que você gosta? Quando você chega, você vai direto pro seu quarto e você fica na sala? Então a gente estuda o cliente pra saber. E a casa, ela é setorizada pros usos, né? Então assim, ah, eu recebo muita gente, eu gosto, eu tenho que ter uma mesa grande. Ou não, eu não preciso de uma mesa grande, mas eu quero um sofá super confortável, que eu adoro ficar o dia inteiro no sofá. Então é isso, a casa é feita especialmente pra pessoa ou pra família que mora ali. Pensa-se o layout, aí vem pra decoração, a gente estuda esses revestimentos. Por exemplo, aqui a gente colocou um piso laminado pra Bia, da Elkaflor, que é um piso onde ela pode andar descalça, ou, ou, né? Como ela tá agora. Eu sou índia, gente. Índia não gosta de ficar de sapato em casa. Fica com o pezinho no chão pra sentir energia. Não, e pode ficar com o pezinho no chão porque o piso tem um conforto térmico, então fácil de limpeza. Fácil de limpeza. Tudo de mais pesado nele. É uma cena. Não, gente, é sério. É porque assim, eu sou, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho uns profissionais que eu confio e elas, nossa, se não fossem elas, isso não sairia. Mas eu gosto de pôr a minha mão em tudo e pensar em tudo, enfim. E aí, esse chão é Delcatex, inclusive, que são meus parceiros há dois anos, que eles estão esperando essa casa sair. E eles não desistiram de mim. Eles falaram, Bia, quando você precisar, a gente tá com você. E eu tinha duas opções. Ou eu ia pro porcelanato, ou eu ia pro laminado. O problema do porcelanato, além de ser um chão gelado, além disso, eu sou muito estabanada. E o que acontece? Esse chão, querendo ou não, o que eu percebi é que ele é um pouco mais amortecido, um pouquinho só. Também tem a questão de ser mais quentinho, mais confortável, junta menos poeira, não é? Um barrão de cor que aquece, traz essa imagem da madeira mesmo. Não, e você nem precisa danificar nenhuma árvore, porque é um material seriado, é um material produzido. Então assim, é sustentável. Sem contar a facilidade de instalação, né? A conexão precisa quebrar o que tá embaixo, você vem, praticamente um dia, você tá com tudo pronto. É muito rápido você instalar, você muda totalmente a cara do ambiente. Vários elementos que a gente utilizou aqui são materiais de maquiagem, pra rainha da maquiagem. É o papel de parede, é o piso laminado, soluções rápidas e que trazem, dentro do conceito das meninas, a personalidade de quem vai morar. O que a gente quis mostrar pra vocês é que a Bia, ela não apenas tá apresentando e abrindo a casa nova, e a gente agradece ter tido a confiança da Bia de trabalhar e montar esse sonho pra ela. Mais do que isso, ela viveu intensamente essas escolhas, essa montagem e não tem nada mais gratificante do que essa construção a muitas mãos. por isso que eu tenho muito orgulho de não ir em casa com a Ale Passos, ter trabalhado junto com a Bia Boca Rosa, essa menina que nos encanta desde o início, e as duas meninas, que assim, é parceria pra muito tempo. E é isso, se a gente puder ajudar cada vez mais, escrevam pra gente, peçam dicas, a gente vai contar tudo da casa da Bia, já já vai sair o tour da casa completa lá no canal, não é isso Bia? Exatamente, gente. Um quadro de quadro que eu já vou colocar, um quadro meu ali, quando eu vou no meio da mesa, enfim. Daqui a pouquinho, no meu canal. Enquanto isso, olha quantos spoilers aqui no canal da Lê, gente! E primeiro não, loucura! Então é isso, curte e compartilha pra você, para as gostosas todas que seguiram, que acompanharam as meninas no dia a dia da obra. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua interferência no projeto, porque certamente muitas coisas foram pensadas e mudadas por causa da sua opinião. Muito bom ter vocês aqui! Curte e compartilha, porque é isso que a gente precisa pra fazer cada vez um canal melhor. Beijo!